O androide número 4 em diante são as gerações de androides mais humanoides Essas criaturas parecem inofensivas, mas na verdade são seres terríveis E sobre o androide número 7, há uma teoria que ele seja na verdade o sargento metálico E até que faz sentido, porque ele é um modelo humanoide E também é mais fraco do que o androide número 8, que todo mundo já conhece E ele foi o último da geração pés no chão É um androide sobre-humano que tem força acima da média Após isso, vem a nova geração de androides, que no caso são modelos mais poderosos E esses androides são os primeiros protótipos que vão usar a absorção de energia Mas acabou que dos androides de número 9 ao 12, todos tiveram falhas e foram descartados E também é possível vê-los no laboratório do Dr. Gero E mais uma curiosidade extra, é que no jogo Dragon Ball, o androide número 12 é na verdade o comandante Red